Uma pequena maneira de ser feliz É viver o papel de um aprendiz É tão fácil aprender que é bom amar Só precisar querer, querer, querer Uma pequena maneira de ser feliz É viver o papel de um aprendiz Na escola da vida pra passar É preciso doar, doar, doar E esquecer diferenças, crescer Se calar, não pensar, vencer E forte caridade é glória Com louvor, o povo da liberdade E forte caridade é glória Com louvor, o povo da liberdade Uma pequena maneira de ser feliz É viver o papel de um aprendiz É tão fácil aprender que é bom amar Só precisar querer, querer, querer Uma pequena maneira de ser feliz É viver o papel de um aprendiz Na escola da vida pra passar É preciso doar, doar, doar E esquecer diferenças, crescer Se calar, não pensar, vencer E forte caridade é ganhar Com louvor, o povo da liberdade É forte caridade é ganhar Com louvor, o povo da liberdade Uma pequena maneira de ser feliz É parte caridade, é ganhar com louvor o gol da liberdade Agora a gente vai continuando as nossas boas, as nossas boas, as nossas boas, as suas boas, as suas boas, as suas boas, as suas boas e as suas boas A nossa boas E já agradecemos É, tem muito bom, não é?